E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal Nerds e São Limites, eu sou o Bruno Acanadinho Aproveita, antes da gente entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica à vontade, seja membro Faz isso que vai ajudar o nosso canal a não ser interrompido no meio, porque hoje nós vamos falar de videogames Nós vamos falar da Capcom, nós vamos falar de Street Fighter 6, porque temos aqui a notícia bombástica Mais uma polêmica envolvendo uma personagem feminina do game Street Fighter 6 E dessa vez, hoje nós vamos falar aqui da nossa querida Chun-Li, a mulher mais forte do mundo na história do Street Fighter Talvez a mulher mais forte do mundo ali em todo o universo da Capcom Mas dessa vez, a Chun-Li é polêmica, causou ali uma grande controvérsia Porque um torneio de Street Fighter 6 do game foi cancelado por causa ali da Chun-Li E o que que foi que aconteceu, né? A gente tem aquele ditado velho de mulher que para o trânsito E ainda mais num jogo de Street Fighter, né? Jogo de briga de rua Mas dessa vez a gente vai falar aqui de uma mulher que parou um torneio O torneio foi cancelado! Então galera, hoje aqui é a notícia mais absurda, uma notícia aqui mais divertida pra gente descontrair, né? Acho que é bom de vez em quando Da última vez, a gente falou aqui do canal de uma polêmica envolvendo a Kami Ou Kami, né? Dependendo da pronúncia Mas a gente falou da Kami aqui, que causou ali muita controvérsia, muita discussão Por causa do visual dela, o visual clássico no jogo Foi adicionado ali pela Capcom Então tava ali muita gente falando que tá muito saliente, tá mostrando muita pele Mas acabou ficando por ali mesmo, não deu em nada aquela polêmica O jogo continua aí, a personagem continua lá Não foi censurada, né? Então foi mais uma discussão do que outra coisa Não teve consequências Ao contrário do que a gente vai falar aqui, né? Porque o torneio parou A Chun-Li parou o torneio Por quê? O que que foi que aconteceu, né? Basicamente Tivemos ali um jogador Um jogador de veras salientes Que esqueceu de desligar o mod da Chun-Li Sem roupa, rapaz A Chun-Li tava sem o kimono azul clássico dela ali E sem nenhuma outra vestimenta Cobrindo a sua pele chinesa Então a Chun-Li, ela tava ali como veio ao mundo No meio de uma partida oficial do torneio E aí levou ali alguns segundos pros juízes ali perceberem o que que tava acontecendo Parou a luta E aí o torneio inteiro parou Aí acabou com a diversão da galera E foi isso, basicamente isso que aconteceu, né? O rapaz ali esqueceu de desligar o modo saliente que ele tava jogando Galera, já aviso aqui de antemão, né? Que é um assunto um pouco delicado Se a gente comentar aqui, então eu vou tomar muito cuidado pro YouTube Não derrubar o vídeo e o canal inteiro Eu espero que vocês entendam e tenham um pouco de bom senso, né? Mas vamos ver com mais detalhes aqui a informação Então vai estar na tela a notícia Vindo diretamente aí do site Eurogamer Que é um site europeu ali dedicado a notícias de videogames, jogos em geral Eu vou ler aqui pra vocês Já já eu comento mais, hein? Vamos lá aqui, Eurogamer notícias Shunli sem roupa Força paragem de torneio de Street Fighter 6 Mods, mods e mais mods, né? Vamos lá aqui, ó Um torneio de Street Fighter 6 foi interrompido Quando um jogador começa a combater com Shunli sem roupa Algo que pode ser alcançado através de mods instalados na versão de PC Que é a versão de computador, né? Então se estivessem jogando no Playstation, isso não teria acontecido, né? Playstation e Xbox Já fica aí a dica Quando a partida começa Os comentadores rapidamente reparam que a lutadora não tem roupa E tentam não referir diretamente Enquanto controla a vontade de rir A partida é eventualmente interrompida Olha, demorou pra parar a partida, né? Pra parar a luta Eles ainda ficaram observando um pouco ali Mas o momento foi capturado pela partida A popularidade do mod é tanta Que até a partida da Nicholas de Ohio Na X Está a conquistar uma enorme atenção E convém referir que É melhor não abrir o vídeo se estiverem rodeados de pessoas Que não entendem o contexto do que está a se passar Street Fighter 6 é um dos mais recentes lançamentos da Capcom Com mais de 2 milhões de unidades vendidas Demonstra o quão popular é a série clássica da companhia japonesa E aqui tem um tweet, né? Ali no X Que tem ali um videozinho Com a partida Obviamente eu não vou mostrar aqui Que eu não sou tolo, né? A mídia a seguir contém conteúdo Possivelmente sensível Então eu não vou mostrar aqui Obviamente, né? Mas é basicamente a Chun-Li Versus a lutadora ali A Kimberly, né? A personagem nova do Street Fighter 6 E a Chun-Li está um pouco diferente, né? Mas é isso aqui, galera Essa aqui é a notícia, né? O que eu acho sobre isso? Bom, tem que ser muito tonto, né? O cara estava jogando com a Chun-Li saliente ali E esqueceu de arrumar a personagem Para ficar apresentável para um torneio oficial, né? Foi para a festa sem roupa Então eu acho que merecia ser desclassificado A pessoa dessa, né? No mínimo Eu podia ser banido dos torneios, cara Então foi ali uma tolice Uma tolice grande, né? E não sei se vai ter alguma Talvez tenha Alguma consequência mais daqui para frente Não poder mais ter torneio de Street Fighter Usando a versão de PC, né? Teria que ser a versão de Playstation Ou de Xbox Que aí você joga com os personagens Como eles estão lá no jogo Como se o Street Fighter já não fosse polêmico sozinho, né? Mas eu acho que a gente pode dizer Que é o jogo mais saliente do ano, hein? Por tudo que aconteceu ali envolvendo a Kami E agora essa da Chun-Li E tudo que a gente vê ali de mod E o pessoal fazendo vídeo no YouTube, né? Das coisas que eles editam ali Eu acho que atiçou um lado mais, né? Sem limite dos fanboys Então os fanboys são um pouco descontrolados Com relação ao jogo Além de, talvez, banir Dar um castigo ali no jogador, né? Que tava utilizando a Chun-Li na hora Talvez faça a Capcom repensar Essa política dela com o mod Talvez ela comece a proibir os mods Ou então fazer ali uma grande Vistoria Uma grande fiscalização nos mods Pra impedir esse tipo de coisa, né? Porque tá começando a pegar mal Pra Capcom Eu não sei que atitude a Capcom Vai tomar Com relação A isso, né? Mas eu acho que a saliência Já ultrapassou O que a Capcom Tolera Mas vamos ver, né? Vai que dá um efeito ali Do jogo vender mais Porque vai ter gente achando Que já vai ter por padrão A Chun-Li saliente ali Vai saber A Chun-Li sem limites Mas não é culpa da Chun-Li A culpa é Que a Chun-Li A Chun-Li não tem culpa Dela causar Esse fenômeno Nos jogadores, né? Mas é isso, galera Aqui foi Esse aqui É o vídeo de hoje, né? Em resumo Chun-Li para Torneio de Street Fighter Ali A Chun-Li com mod, né? A Chun-Li Sem limite O que vocês acham Disso aqui? Deveria banir O jogador ali Pra ele deixar De ser trouxa? Né? A Capcom deveria Proibir os mods Aí de Street Fighter Na versão do PC Ou tá de boa? Tá de boa aí Não vai mais acontecer E o que vocês acharam De interromper ali O torneio? Eu tenho certeza Que isso não vai acontecer Na Evo, né? Na Evo ali O maior torneio De jogos De luta Mas é isso, galera Pra gente descontrair um pouco, né? Galera Deixa o likezão no vídeo Se vocês gostaram Se inscreve no canal Quem ainda não é inscrito Quem é novo aqui no canal Faça parte da nossa Comunidade do YouTube Seja membro Se você gosta muito Do canal Que virá aí Um patrocinador Ou patrocinadora Apoiador do nosso canal Então botando Seja membro Aí embaixo Continua acompanhando Mais vídeos no futuro Sobre Street Fighter 6 Capcom Torneio Chun-Li Saliência E muito mais Aqui no nosso canal Nerd Desse limite E falou, galera Até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri